Relatório da manifestação do dia 24 de outubro. Jovem da sociedade civil realizaram uma marcha sobre o lema Marcha pela cidadania pelo fim do elevado custo de vida e por autarquias em 2021 sem rodagem. A marcha que havia sido convocada no dia 17 do mesmo mês, em sede de uma conferência de imprensa, Marcha pela cidadania, visava exigir do governo dirigido pelo Presidente da República, João Lourenço, uma resposta prontificada e eficaz sobre a situação degradante da condição de vida da população angolana, sobre as injustiças nas instituições do Estado, exigir o afastamento humanico da CNE, bem como sobre a calendarização das eleições autárquicas em 2021 em 164 municípios do território nacional. Porém, a manifestação foi previamente comunicada às autoridades governativas de Luanda, tal como existe a Constituição da República de Angola, e na senda desta comunicação, os organizadores foram convocados no dia 22 de outubro pela Polícia Nacional, na pessoa do chefe das operações e ordem pública, conhecido por comandante Lázaro, para uma reunião que decorreu no Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda, com o intuito de definir as formas de cobertura da referida marcha. Nesta reunião, dois compromissos foram invocados. Por um lado, da parte da organização ficou o compromisso de realizar uma marcha pacífica e ordeira, cumprindo rigorosamente as medidas de biossegurança, de modo a evitar que o ato cívico fosse mais um veículo de contaminação em massa por Covid-19. Por outro, da parte da Polícia Nacional ficou o compromisso de tudo fazer para garantir a realização da marcha, bem como garantir os direitos e interesses legalmente protegidos de outros transentes na via pública, de modo a evitar uma colisão dos seus direitos com os dos manifestantes enquanto decorresse a marcha. No dia 23 de outubro, o Presidente da República aprovou, sem antes terminar o período de validade do decreto presidencial, que ainda se encontrava em vigor um novo decreto presidencial sobre a situação de calamidade pública, que entrou em vigor na madrugada do dia 24, na qual agrava as medidas de restrições dos direitos e liberdades fundamentais consagrados na Constituição da República de Angola, com o fundamento de haver nas últimas duas semanas um nível maior de contaminação por Covid-19. No âmbito do agravamento dessas medidas, sobressai o ajuntamento de pessoas na via pública, que ficou reduzido para 5. Todavia, esta ação foi percebida pela organização da marcha como uma ação que atenta contra os direitos e liberdades públicas consagrados na Constituição da República de Angola, pois, mais do que uma medida jurídica, trata-se de uma ação política que visava a prior inviabilizar o ato de protesto em causa, bem como os atos de protesto futuros. Desta feita, a organização da marcha, na consciência de proceder nos marcos da Constituição, entendeu no dia 24 de outubro realizar a marcha. Porém, logo no local de concentração, a mesma foi surpreendida com um aparato policial que impediu os manifestantes de se concentrarem e, igualmente, realizarem a marcha recorrendo a gás lacrimogênio, bastões, balas de borracha e de fogo, para dispersarem os manifestantes. Neste contexto, dois cidadãos, identificados pelos nomes de Mamá África e Marcelinas do Ativo, foram avaliados brutalmente. Mais de 50 cidadãos foram brutalmente agredidos e feridos, dentre os quais o ativista Geraldo Dalla, que foi gravemente ferido na cabeça, tendo levado 10 pontos. O secretário da Unita Nuno Sul, avaliado no seu braço direito, e o ativista Dito Dali, que foi selvaticamente espancado, tendo perdido os sentidos e ainda vários cidadãos foram detidos, incluindo quatro jornalistas. Esta ação, perpetrada pelos agentes da Polícia Nacional, foi encarada pelos manifestantes como uma ação violenta, desnecessária e desproporcional, que perigava as suas seguranças, o que motivou a resistência da parte dos manifestantes, face aos disparos de armas de fogo, granada com efeito letal, gás lacrimogênio, mordeduras de cães, tudo protagonizado pelos agentes da Polícia Nacional. No final deste cenário, quase 500 pessoas, entre manifestantes e não só, encontravam-se desaparecidas. No dia seguinte, isto é, no dia 25 de outubro, a organização da marcha fez um trabalho de visita às principais esquadras policiais de Luanda, com o intuito de localizar os cidadãos que se encontravam desaparecidos. No depurso dessas visitas, foram encontrados 41 cidadãos detidos na Dipique, em Luanda, 45 cidadãos detidos na 9ª Esquadra, no Distrito Urbano do Sambizanga, e 18 cidadãos detidos na Esquadra do Bairro Ruiz, no Distrito Urbano do Angola Croães, dentre os quais 10 do sexo feminino, per fazendo desta feita um total de 103 cidadãos confirmadamente detidos, faltando por identificar os 387 cidadãos que ainda se encontram desaparecidos. Vale enfatizar que a Lei Fundamental de Angola, ou seja, a Constituição da República de Angola, consagra no seu artigo 36 o direito à liberdade física e à segurança pessoal. Este direito, tal como vem descrito nas linhas A e B do número 3 do referido artigo, pressupõe também o direito do cidadão não ser sujeito a quaisquer formas de violência por parte das entidades públicas ou privadas, bem como o direito de não ser torturado nem tratado ou punido de maneira cruel, desumana ou degradante. Por sua vez, o artigo 59 dessa mesma Lei Fundamental proíbe a pena de morte e o artigo 30 obriga o Estado angolano a respeitar e proteger a vida da pessoa humana que é inviolável. Portanto, não se justifica aquela ação violenta e selvagem protagonizada pelas autoridades policiais, nem mesmo o atual decreto presidencial sobre a situação de calamidade pública pode servir de desculpa para justificar todas aquelas atrocidades. Dizer que a liberdade de reunião e de manifestação é uma liberdade fundamental, ou seja, uma liberdade consagrada na Constituição da República de Angola, pelo que a sua limitação ou suspensão só é permitida num contexto de excepção constitucional, isto é, estado de guerra, estado de sítio e estado de emergência, tal como vem descrito na norma do artigo 58 nº 1 da Constituição da República de Angola. Neste sentido, a situação de calamidade pública não pode ser tida como uma via para limitar ou suspender os direitos e as liberdades fundamentais. Primeiro, porque não constitui uma das formas de excepção constitucional nos termos da Constituição. Segundo, porque não encontra acolhimento constitucional. Quanto à detenção de alguns manifestantes e quatro jornalistas, a organização da marcha considera as mesmas ilegais e, portanto, arbitrárias. Porquanto, no caso dos manifestantes, estes que encontravam-se no âmbito do exercício de uma liberdade constitucionalmente consagrada, ou seja, a liberdade de reunião e de manifestação, e no caso dos quatro jornalistas, estes também se encontravam no âmbito do exercício da liberdade de imprensa e no direito à informação. As detenções dos mesmos não só pressupõem um de respeito pelos direitos e liberdades fundamentais, como também um autêntico de respeito pelo Estado de Direito Democrático por parte das autoridades angolanas. Contudo, a organização da marcha não só exige a libertação imediata e incondicional de todos os cidadãos que se encontram detidos, como também imputa a responsabilidade ao presidente João Lourenço sobre o paradeiro dos cidadãos angolanos desaparecidos. Neste contexto, queremos aqui assumir, diante dos microfones e câmara dos jornalistas, que enquanto não forem atendidas nossas exigências, continuaremos a protestar até vermos os nossos direitos garantidos. Assim, gostaríamos de felicitar a bravura e coragem demonstrada pelos cidadãos que conseguiram resistir à violência policial. Igualmente, felicitar os partidos políticos que atenderam ao convite e juntaram-se à causa pela cidadania. Por fim, endereçamos à família imutada e nossos profundos sentimentos de pesar pelo desaparecimento físico e prematuro dos seus entrepedidos mortos pelos agentes da Polícia Nacional. Luanda, 28 de outubro de 2020, a organização da marcha. Muito obrigado. Rata, não sei se me permite algumas questões. Me dá vontade. As autoridades ainda não se pronunciaram de forma oficial sobre o desaparecimento físico desses dois jovens. Tem essa informação de que as autoridades ainda não admitiram a morte de dois jovens durante a manifestação? Sim, nós temos acompanhado o pronunciamento das autoridades, mas eu acredito que as buscas ainda continuam, mesmo também da nossa parte, e na altura certa apresentaremos mais dados. Agora, quanto às autoridades, não me estranha nada essa atitude, porque em nada isso melhora com a imagem que o Estado pretende construir. Somos um Estado democrático e de direito, onde a vida é o primeiro bem a ser respeitado. Portanto, esse recuo agora do Estado não estranha ninguém. O Estado age em vítima de fede e nós, enquanto ativistas de defenção de direitos humanos, estamos aqui para denunciar com dados essas violações de direitos humanos. Muito bem. Estão a efetuar alguma ação de responsabilização desses agentes que vitimaram essas pessoas? A nossa primeira prioridade, por enquanto, é os nossos companheiros que estão detidos, alguns que estão feridos, e os outros que se encontram desaparecidos. Tão logo essa situação inicial fica definida, então partiremos para uma outra ação. Deve haver concentração, obviamente, entre o grupo, e se os dados que nós temos em nossa posse assim exigirem, avançaremos. Os protestos de fronte ao Tribunal da Ana Joaquina continuam? É assim. A cidadania é vasta. A cidadania não se circunscreve a ativistas. E a sociedade está solidária. Eu falo em nome da organização. Quanto aos cidadãos que se sentem tocados, que aderem à causa, vão expressar isso direitamente em frente ao Tribunal, são livres. Não é? Apenas eu exijo um pouquinho mais de contenção. O nosso lema é reivindicações pacíficas. E esses cidadãos podem muito bem reivindicar. O que é que vocês aconselham? Nós aconselhamos, e sempre o fizemos, aconselhamos os cidadãos a manterem uma postura mais pacífica. E também aconselhamos as autoridades a se basearem no espírito da Constituição da República de Angola, que respeita a vida humana, que proíbe a cultura e o tratamento desumano e cruel para todo e qualquer cidadão, e que se apartem do espírito da violência. Porque o que nós constatamos na manifestação do sábado é que as autoridades, elas mesmas que teriam permissão de defender os direitos dos cidadãos, foram a primeira entidade responsável pela violência. Isso depois descambou para aqueles atos todos que nós nem queremos nombrar. Então, as nossas autoridades também devem ser mais contidas, mais dialogantes, e a violência nunca fez bem a ninguém. Por falar em diálogo, o tribunal ou as autoridades judiciais têm estado a dialogar com vocês quanto ao caso dos mais de 100 jovens que ainda encontram os detidos e à espera de julgamento? Agora, o caso, quer dizer, o diálogo é com os advogados, não é? O diálogo num tribunal é o diálogo entre a defesa, a acusação, os juízes e os procuradores. E temos fé que vai prevalecer a justiça, nesse caso a libertação dos nossos companheiros. Os vossos advogados dão-vos esperança de este processo não se estender por muito tempo? É um processo sumário, não é? E um processo sumário tem regra, não pode passar de sete a oito dias. Muito bem, muito obrigada. Foram as palavras do Jovem Rata, o ativista que é portavoz da organização desta manifestação que ocorreu no sábado, dia 24 de outubro, que teve início no cemitério da Santana, de fronte ao cemitério da Santana, com vista a culminar ao largo 1º de maio. Das informações que recebemos, tem ainda cerca de 300 pessoas desaparecidas e tão logo tenhamos informações voltando-nos a entrar em direto para polo dentro de tudo o que está a acontecer em torno deste assunto. Já sabe, está a Elversia Cambinda na reportagem, as imagens são de André Chitunda, sob direção-geral de Paulo Cangangio e programação de Bensislau Chitino. Até já! Tchau!